Nós precisamos chegar ao ponto em que podemos dizer realmente a sério, Pai, a sua vontade seja feita e não a minha. Realmente querendo isso. Nós precisamos ser capazes de dizer, eu entrego tudo e realmente querer dizer isso. Não apenas uma canção que nós cantamos, mas realmente querer isso. Sabe, a cruz que nós carregamos não é um monte de desastres e problemas o tempo inteiro e todos os tipos de coisas assim, tristes, infelizes, acontecendo conosco? Bem, é apenas a cruz que eu carrego. Não, essa não é a cruz que devemos carregar. Vejamos Marcos 8, 34. E Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse-lhes, Se alguém de fato quer virar após mim, negue-se a si mesmo, esqueça, ignore, desiste, perca-se de vista e de todos os seus próprios interesses. Sem aplausos para esse também. E deixe que tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo aqui que a cruz que eu vou carregar na minha vida é querer a sua vontade mais do que eu quero, a minha vontade, até chegar ao ponto em que se o que eu quero não é o que ele quer, eu estou disposta a recuar e dizer que Deus seja feita a sua vontade. E eu estou disposta a qualquer pergunta. E eu estamos dispostos para levar para a sua confiança, e então ele está dispostoso. E você não está dispostoso.